Uma Igreja Centralizada no Lar Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui na Central das Escrituras para ajudar você a entender um pouquinho melhor os discursos, os ensinamentos do presidente Russell M. Nelson. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos conteúdos. Se você gostar do vídeo, compartilha com as pessoas que você ama, dá o seu like, faça o seu comentário. E também se você pode acessar os nossos conteúdos nas redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook. Vai lá e acessa a Central das Escrituras que você vai encontrar bastante coisa interessante. Então hoje a gente vai falar desse discurso do presidente Nelson, que foi feito, na verdade foram considerações iniciais em outubro de 2018. Foi a segunda conferência geral que o presidente Nelson era presidente da Igreja e ele já tinha falado, vinha falando logo no início que muitas mudanças iriam acontecer na Igreja. E de fato elas vinham acontecendo, a cada conferência a gente recebia notícias novas e muita coisa vinha mudando. E elas continuaram mudando e a gente tem recebido sempre, sempre. O presidente Nelson gosta de enfatizar que a restauração é algo que está acontecendo, não é que já aconteceu, está acontecendo. Então tem muitas coisas ainda para acontecer. Então o que eu queria falar com você hoje é sobre isso, sobre esse discurso, vamos dizer assim, considerações iniciais, em que ele fala que a gente precisa centralizar a Igreja no lar. Ele disse o seguinte, que nos últimos anos, ele falou, nós nos conselhos presidentes da Igreja, debatemos sobre uma pergunta fundamental. Como podemos levar o Evangelho em sua simples pureza e as ordenanças com sua eficácia eterna a todos os filhos de Deus? Então qual que era a pergunta? Como é que a Igreja, como é que os nossos líderes gerais poderiam levar o Evangelho de forma simples e pura, como ele é, e também as ordenanças a todos os filhos de Deus? Então quando a gente vê o presidente Nelson anunciando templos, é isso que o senhor está querendo, que mais e mais tempos, que as pessoas tenham acesso às ordenanças do templo. Não só as desse lado do véu, como do outro lado do véu. Então para ambos os lados do véu é necessário as ordenanças para receber exaltação. Então esse é um trabalho muito grande, é um trabalho difícil, mas que é a vontade do senhor. Então o que a gente consegue ver, através do profeta de Deus, é que o senhor está acelerando muito a obra para que mais e mais pessoas tenham acesso aos ensinamentos do Evangelho e também às ordenanças. E continuo aqui dizendo o seguinte, como os santos dos últimos dias, acostumamos-nos a pensar na Igreja como algo que acontece em nossas capelas, com o apoio do que acontece no lar. Precisamos fazer um ajuste desse padrão. É hora de termos uma Igreja centralizada no lar, com o apoio do que acontece dentro dos edifícios de nossos ramos e alas e estacas. Então é muito interessante isso. Isso aconteceu lá atrás, em 2018, e a gente já está vivendo essas mudanças, a gente já está participando dessas mudanças. Mas o que eu queria focar aqui é nessa mudança que talvez ainda algumas pessoas não conseguiram, não sei se algumas ou muitas, ainda não conseguiram fazer essa mudança de padrão que o presidente Nelson falou. Então, muitas vezes, o que eu vejo, pelo menos, estou dizendo na minha percepção, pode ser que eu esteja errado, mas na minha percepção, eu acho que já melhorou muito, mas eu acho que ainda tem muita gente que vai até a Igreja para buscar o ensinamento do Evangelho e com o apoio do lar. Então tem que ser ao contrário. A gente aprende no lar, aprende o Evangelho no lar, e quando você vai à Igreja, você recebe um pouco mais de subsídios, vamos dizer assim, você recebe um pouco mais de experiências, que você vai poder lá não só receber, mas também você vai poder ofertar para as pessoas, você vai poder ensinar também através das aulas, do seu serviço na Igreja. Então, você vai poder abençoar muitas vidas, e claro, quando a gente faz isso, a gente também aprende. Mas quando é que você prepara uma aula? Em casa. Então, prepara em casa a aula, você vai estudar, e você vai absorver ali, você vai ter as suas experiências espirituais preparando, e aí você vai lá e vai ensinar. Então, mas é sempre no lar, é sempre em casa, você precisa aprender. Na Igreja vai te ajudar, sim, você vai ter, claro, experiências muito boas. Entretanto, essa é a visão, do profeta hoje, do Senhor hoje, que a gente aprenda no lar. E ele continuou dizendo, à medida que a Igreja continua a se expandir pelo mundo, pelo mundo inteiro, muitos membros moram em lugares onde não há capelas, e onde talvez não haverá em um futuro próximo. Esse é um ponto importante, que a gente precisa estar ligado, vamos dizer assim, em que a Igreja não tem construído mais capelas. A Igreja está muito focada nos templos. Por quê? Porque o que é mais importante, nesse momento, é que as pessoas tenham acesso às ordenanças do templo. Não é que a gente não tem que ir na Igreja, é lógico que a gente tem que ir na Igreja, a gente precisa da Igreja, a gente precisa ir lá tomar o sacramento, a gente precisa ir lá servir, é óbvio. Mas o foco principal é a gente aprender o Evangelho no lar, poder ensinar outras pessoas a fazer isso, e a gente vai ao templo para fazer as nossas ordenanças e fazer pelos nossos entes queridos, falecidos. Então, é isso que o presidente Nelson está querendo passar para nós. Então, a Igreja está... Não que ela não esteja construindo capela nenhuma, ela está, mas diminuiu muito o ritmo. A construção de templos tem sido... A maior demanda agora é da construção de templos, para que as pessoas tenham acesso às ordenanças de salvação. Ele continua dizendo assim, lembro-me de uma família que, devido a essas circunstâncias, de não ter a capela perto, tinha que se reunir em sua própria casa. Perguntei à mãe o que ela achava de participar da Igreja em seu próprio lar. Ela respondeu, eu gosto. Meu marido usa uma linguagem melhor em casa agora, sabendo que vai abençoar o sacramento aqui todos os domingos. Olha que legal. E é interessante, isso aqui aconteceu em 2018. A pandemia veio em 2020. Então, essa é uma coisa para a gente ficar ligado também. Tudo que o profeta de Deus fala, a gente precisa prestar muita atenção. Sempre existe, sempre existe um propósito nas coisas que o nosso profeta fala. Pouco menos de dois anos depois disso aqui que foi dito, nessa conferência de 2018. Foi em outubro de 2018. em fevereiro, se eu estou me recordando bem, em fevereiro, março de 2020, começou a pandemia. E foi terrível. E aí o que aconteceu? A gente não podia ir para a capela, a gente não podia ir para os templos. E aí a gente começou a fazer o quê? A fazer as nossas reuniões em casa. A gente começou a abençoar o sacramento em casa. A gente tinha um portador de sacerdócio lá para fazer isso. Então, olha que coisa interessante. A preparação vinda muito próxima da pandemia, aqui nesse caso. Então, quando o profeta fala, a gente precisa dar muita atenção. Muita. E isso foi o que aconteceu. Começamos a tomar o sacramento em casa. E para mim, aqui na minha casa, foi uma experiência extraordinária. A primeira vez que eu fui abençoar o sacramento em casa, na pandemia, eu chorei muito. Foi difícil de fazer. Porque eu senti o espírito muito forte. eu senti que era isso que o senhor queria, que no meu lar eu aprendesse o evangelho junto com a minha família. Era isso que ele esperava. É isso que ele espera que a gente aprenda na nossa casa. O presidente Nelson continuou dizendo que o objetivo de longa data da igreja tem sido auxiliar todos os membros a aumentar sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua expiação. E fazer e cumprir seus convênios com Deus. E a fortalecer e selar as famílias deles. Neste complexo mundo atual, isso não é fácil. O adversário está aumentando de modo exponencial seus ataques à fé e a nós e as famílias. Para sobrevivermos espiritualmente, precisamos de estratégias de defesa e planos proativos. Consequentemente, queremos agora efetuar ajustes organizacionais que vão fortalecer ainda mais nossos membros e suas famílias. Então, olha só. Isso é importante a gente lembrar que fortalecer a família no meio do que a gente está passando hoje em dia não é fácil. e o Senhor sabe disso. E aí o presidente falou, o presidente Nelson disse, olha, nós precisamos adotar algumas estratégias para planos de defesa. Parece uma guerra e é realmente uma guerra que a gente trava entre nós e o adversário, entre a nossa família e o adversário. E a estratégia que eles pensaram, e a gente vai ler agora, o presidente Nelson disse assim, por muitos anos os líderes da igreja vêm trabalhando em um currículo integrado para fortalecer famílias e indivíduos por meio de um plano centralizado no lar e apoiado pela igreja para proporcionar o aprendizado da doutrina, fortalecer a fé e promover maior adoração pessoal. Nossos esforços nos últimos anos para santificar o dia do Senhor, torná-lo um deleite e um sinal pessoal para Deus de nosso amor por ele, serão ampliados pelos ajustes que apresentaremos agora. Então, a ideia, esse plano estratégico para fortalecer as famílias vai ser uma mudança no currículo e que a gente já está vivendo. E ele disse assim, que ia ser apresentado naquela hora, lá em 2018, que foi o Vem e Segue-me. Então, começou naquela época e se estendeu. E a gente está vivendo esse momento. E tem sido maravilhoso estudar o Vem e Segue-me. Você tem me acompanhado aqui, a gente tem feito também o Vem e Segue-me na prática. A gente tem o Taylor e Tyler que fazem o Vem e Segue-me que são professores excelentes. Enfim, nós temos vários produtores de conteúdo, nós, o Lucas, Guerreiro, enfim, outros que falam sobre o Vem e Segue-me. Tem o Vem e Segue-me Kids também que você pode acessar aqui no nosso canal. Então, ele disse, nessa manhã vamos anunciar um novo equilíbrio e uma nova relação entre a instrução do Evangelho no lar e na igreja. Cada um de nós é responsável por nosso próprio crescimento espiritual. Isso é importante. A gente não pode jogar o crescimento espiritual em cima da igreja. Jogar em cima de nós. É individual. É você que cresce. E as Escrituras deixam claro que os pais têm a responsabilidade primordial de ensinar a doutrina a seus filhos. É responsabilidade da igreja auxiliar cada membro no objetivo divinamente definido de aumentar o conhecimento do Evangelho. Então, claro, a responsabilidade da igreja é de auxiliar. Mas a responsabilidade primordial é minha. O crescimento espiritual é meu. Essa é minha responsabilidade. Ninguém e você também. Você é responsável pelo seu crescimento. Ninguém é. Ninguém mais é responsável pelo seu crescimento espiritual. Primeiramente, é você. E aí ele vai dizer então que o Elder Cook, que foi o orador seguinte dele, depois que ele faz essas considerações iniciais, o Elder Cook então vai apresentar esses ajustes que os membros do Conselho, da primeira presidência e o Conselho do Quórum dos Doze, unidos para endossar a mensagem do Elder Cook, reconhecendo com gratidão a inspiração do Senhor que influenciou o desenvolvimento dos planos e procedimentos que o Elder Cook queria apresentar e que ele apresentou naquela época. Então veja a importância do estudo do Evangelho em casa, o estudo do Evangelho no lar. Você precisa estudar o Evangelho na sua vida e assim, o Presidente Nelson depois ele fez outros discursos como por exemplo ele falou que a gente precisava reservar um tempo para o Senhor. Esse tempo é isso, é estudar, bom, eu vou dizer aqui para você o que eu tenho aprendido com os profetas para a minha vida, veja, você pode ter suas experiências, você vai ter, o Senhor vai revelar para você as coisas conforme a sua vida, mas na minha vida o Senhor me diz, me revelou pelo Espírito que eu devo estudar o livro de Mormon todos os dias para o resto da minha vida, eu estou agora em Mormon, vai acabar, vai vir Moroni vai vir Eter, depois vai vir Moroni e eu vou terminar o livro de Mormon e aí vou começar de novo na introdução do livro de Mormon e vou ler Primeiro Néfilo e aí enfim, isso para o resto da vida, então eu sinto que eu, porque eu tenho aprendido com os profetas isso, que a gente precisa ler e estudar o livro de Mormon todos os dias da nossa vida, para o resto das nossas vidas, então, é, então, aí o Senhor me revelou também pessoalmente que eu além de estudar o livro de Mormon eu preciso estudar o livro em Segui-me, então todos os dias eu leio o livro de Mormon e leio o Vem e Segui-me, e aí, e tem sido uma experiência maravilhosa, porque quando eu vou para a igreja no domingo que eu assisto uma aula, eu sou presidente dos rapazes, mas quando eu assisto a aula da escola dominical ou quando eu assisto a aula dos rapazes, também eles estudam Vem e Segui-me, eu estou sempre, puxa, bem conectado com tudo que está sendo falado ali, e aí me acrescenta, não é que não, ah, não, eu estudei, não, eu estudei, aprendi, tive experiências espirituais com o Vem e Segui-me, inclusive quando eu faço o vídeo, vou preparar o script do vídeo que eu vou fazer para a semana do Vem e Segui-me na prática, eu tenho experiências espirituais que são muito fortes para mim, cada vídeo eu tenho uma experiência espiritual, então quando eu estou estudando o Vem e Segui-me, eu tenho tido experiências espirituais, mas quando eu vou na igreja, no domingo que está sendo estudado o Vem e Segui-me, eu estou ali, eu já tenho as minhas experiências que eu posso compartilhar com os meus irmãos, e os meus irmãos têm experiências que eles compartilham comigo que eu não tinha enxergado daquela forma, e passa a ser um auxílio, então eu auxilio com as minhas experiências, e eles me auxiliam com as experiências deles, mas o básico, o mais importante é eu estudar em casa, é estudar com a família, você estuda sozinho, estuda com a sua família, então é isso que o senhor deseja de cada um de nós, então para a minha própria vida, eu reservo um tempo todos os dias para ler o livro de Mormon, estudar o livro de Mormon e estudar o Vem e Segui-me, isso tem me fortalecido muito, então eu reservo esse tempinho para o senhor todos os dias, e assim você deve fazer individualmente e em família também. E aí o Elder Cook apresenta o Vem e Segui-me, eu achei muito, muito interessante as coisas que ele falou, eu sei que não é propriamente dito o discurso do presidente Nelson, mas tem umas coisinhas que eu queria falar do discurso do Elder Cook que tem a ver com o que o presidente Nelson falou no seu discurso, porque na verdade, vamos dizer assim, que o discurso do Elder Cook foi uma continuação do discurso do presidente Nelson. Ele continuou falando ali do que o presidente Nelson estava falando, então eu acho que cabe bem aqui a gente falar um pouquinho do que o Elder Cook apresentou. Ele disse, as reuniões dominicais da igreja consistirão em uma reunião sacramental de 60 minutos, lembra? A gente era três horas de reunião antes, aí depois passou a ser duas horas. Então, as reuniões dominicais da igreja consistirão em uma reunião sacramental de 60 minutos a cada domingo, com ênfase no Salvador, na ordenança do sacramento e em mensagens espirituais. Depois do tempo de transição com as classes, os membros da igreja assistirão a uma aula de 50 minutos que será alternada a cada domingo. Então, o domingo é, por exemplo, sacerdócio, cidadão de socorro, coro de sacerdócio arônico, e no outro domingo é a escola dominical. E aí vai alternando. A nova programação de domingo propicia mais tempo para a noite familiar. Olha só, então isso é importante. Por que foi mudado para duas horas? Ah, porque o pessoal ficava cansado na igreja de três horas? Ah, também, né? Mas não era só por isso. O principal objetivo, ele fala aqui, a nova programação de domingo propicia mais tempo para a noite familiar. então você pode fazer as reuniões familiares no domingo. Então, tirou um pouco daquela coisa, tem que fazer na segunda-feira, a noite familiar é na segunda-feira? Não, pode ser qualquer dia. Mas eu, o meu sentimento, estou dizendo o meu sentimento, Tomazinho, é que é preferível que a gente estude ou faça a nossa reunião familiar no domingo. Porque a gente tem uma hora, a gente ganhou uma hora das reuniões dominicais para a gente poder estudar o evangelho mais no lar. Então, ele falou, a programação de domingo propicia mais tempo para a noite familiar e para o estudo do evangelho no lar aos domingos ou em outros momentos, conforme as pessoas e as famílias escolherem. Então, ele falou, não está dando um dia exato, mas está dizendo, o domingo, eu não uso a palavra preferencialmente, sou eu que estou usando, mas dá a entender que é preferencialmente aos domingos. Aí, mas você pode escolher o dia, tá? Fica tranquilo. Aí ele disse, uma noite de atividades familiares pode ser realizada na segunda-feira e em outras ocasiões. Então, você pode fazer uma atividade familiar. Com esse propósito, os líderes devem continuar a deixar a noite de segunda-feira livre de reuniões e de atividades da igreja. Então, mesmo assim, nas segundas-feiras não devemos ter nada na capela. Não temos que ter nada. Por quê? Porque você pode estudar o evangelho no domingo, fazer a noite familiar no domingo e na segunda fazer alguma atividade familiar. Então, tem que ficar livre de qualquer maneira segunda-feira à noite. Contudo, o tempo dispendido com a noite familiar, com o estudo do evangelho e com atividades pessoais e familiares pode ser programado de acordo com as circunstâncias individuais. Então, cada um vai decidir. O estudo do evangelho no lar, individual e em família, será aprimorado de forma significativa por meio de um currículo harmonizado e do novo recurso vem e segue-me, estudo pessoal e familiar, que eu falei agora há pouco. Esse recurso é para... Olha só, esse recurso é para cada pessoa e família da igreja. É para todo mundo. Foi preparado para nos ajudar a aprender o evangelho, seja individual ou com a nossa família. Os esboços desse novo recurso foram organizados de acordo com um cronograma semanal. Testifico-lhes... E agora é importante essas palavras do Alder Cook aqui. Olha só o que ele diz. Testifico-lhes que nas deliberações do Conselho da Primeira Presidência e do Quórum dos Doze Apóstolos no Templo... Então, as deliberações sobre essa preocupação que o presidente Nelson falou de levar o evangelho mais plenamente para todas as famílias e as ordenanças, eles deliberaram isso dentro do Templo. E depois de nosso amado... Depois que nosso amado profeta suplicou por revelação ao Senhor. Então, o presidente Nelson suplicou para que o Senhor revelasse a eles para seguir adiante com estes ajustes. Olha só, agora ele diz. Uma poderosa confirmação foi recebida por todos. Então, todo o conselho ali... A Primeira Presidência e o Quórum dos Doze reunidos no Templo. O profeta suplicou ao Senhor por revelação e o Senhor revelou a eles que ele estava feliz e que era exatamente isso que ele queria que acontecesse. E aí, então, o presidente Rússia M. Nelson é o nosso presidente e profeta vivo. Os anúncios feitos hoje resultarão em profundas bênçãos para aqueles que entusiasticamente adotarem os ajustes e buscarem a orientação do Espírito Santo. Nós nos aproximaremos de nosso Pai Celestial e de nosso Senhor Jesus Cristo. E do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, é interessante isso. Que o vem e segue-me foi dado por revelação. Então, essa preocupação... E é interessante como é que o Senhor age. Ele vai agindo conforme a busca por entendimento, por compreensão. não pensa que foi de um dia para o outro. Ah, eles pensam... Ah, vamos mudar o currículo da igreja? Vamos sentar aqui. Ah, tudo certo? Vamos mudar? Não, foram meses, talvez anos. Eu não sei quanto tempo eles levaram, mas eles fizeram planos piloto para ver como que as famílias iriam estudar o Evangelho, reagir diante dessas situações. Então, houve muita coisa, muita preparação. Até que, então, depois que eles montaram todo o plano, eles apresentam para o Senhor e o Senhor diz estou satisfeito. E é assim que aconteceu. E é tudo por revelação. O presidente Nelson é um profeta de Deus. E ele... Cada discurso que ele faz... E você pode ver aqui nos vídeos que a gente fala aqui nos ensinamentos do profeta Vivo. Cada discurso que o presidente Nelson faz, a gente percebe a mão do Senhor sobre ele. E a gente percebe que, como falei hoje, em 2018, outubro de 2018, essa revelação foi dada para que as famílias se preparassem, para que as famílias estudassem o Evangelho no lar, para que as famílias soubessem que a quantidade de capelas iam ser reduzidas, que a gente precisava focar mais no templo. E... E essa preparação foi feita e aí a pandemia veio. Quando a pandemia veio, a gente estava preparado para estudar o Evangelho. A capela era importante, a capela, a igreja, ela é importante. Não estou dizendo que não. Mas a gente conseguiu sobreviver espiritualmente sem ir para a capela. eu sei que muitas pessoas, muitas eu não diria, mas algumas pessoas não conseguiram sobreviver espiritualmente. Mas eu duvido, sinceramente, do fundo do meu coração, é uma opinião pessoal, aqui de novo, que aqueles que estudaram esse currículo, fizeram as reuniões sacramentais em casa, eu duvido que eles não sobreviveram espiritualmente. Seria muito difícil isso acontecer. Pode ter acontecido com alguns, pode, mas eu acho muito difícil. Tenho certeza que a grande maioria daqueles que seguiram esse currículo, estudaram o Evangelho em casa, fizeram as reuniões sacramentais em casa, o Espírito do Senhor pousou sobre eles, repousou sobre cada um da mesma forma como se estivesse na capela. Então, lembre-se sempre disso, o lar é um lugar santo. O lar é como se fosse um templo. O lar é um pedacinho do céu na terra, deve ser um pedacinho do céu na terra. tanto na sua aparência, na sua limpeza, nos sentimentos, nas coisas que são lidas, assistidas, faladas dentro do lar. É um pedacinho do céu, deve ser um pedacinho do céu. Então, pense sempre nisso. O Senhor irá abençoá-lo grandemente se você estudar o Evangelho no seu lar. E o seu lar, você individualmente tem a grande responsabilidade por aprender o Evangelho e também de ensinar. Te vejo no próximo vídeo.